Vigilantes particulares que trabalham na madrugada em Franca denunciam uma situação que tem chamado a atenção da categoria. Segundo eles, cidades vizinhas têm incentivado a vinda de pessoas em situação de rua para Franca. As cidades vizinhas estariam até pagando as passagens rodoviárias e o destino é a cidade de Franca. Balança. Na porta da farmácia. Você usou o que? Está usando droga? Álcool. No estacionamento do consultório médico, às vezes sozinho ou em casal. Na frente da loja, enrolados em cobertas e com colchões. Caminhando pela avenida e até com um carrinho cheio de produtos, a situação é a mesma. Mudam apenas os rostos. Outro ponto em comum é de onde alguns deles vieram. Estava em paz. Mas como é que você veio para Franca? Porque a assistência social manda da passagem na altura da distância de 100 quilômetros. 100 quilômetros só? Isso. Então quer dizer que a assistência social de passo te enviou para Franca? Isso. Em vez de te mandar para a sua cidade de origem? Isso. Aí agora você precisa ir embora, você precisa pedir agora para frente para ir para Ribeirão? Agora eu preciso pedir daqui para Ribeirão, aí de Ribeirão pedir para São Paulo, São Paulo, pedir para Jabaquara, Jabaquara e pedir para Peruídeo. Aqui, outro homem que confessa já ter passagens pela polícia, também veio da cidade mineira de Passos. Você é de onde? De Passos de Minas Gerais. Você está fazendo o que aqui em Franca? Estou aqui sozinho aqui. Vou para a cidade minha aí, vou resolver a minha vida aí, jogar minha felicidade pela minha família. Você já roubou? Já roubou? Não, eu sim. Já roubou? Não, já fiz roubo. Já esse morador de rua confirma a matrícula de passagem pelo sistema prisional e também que veio de outra cidade para Franca. Onde você é? Estou com o Bernardo do Campo. É? Qual que é a sua matrícula? 674,827. As imagens foram enviadas ao jornalismo da Record TV por vigilantes noturnos que trabalham aqui na região da rodoviária. Eles denunciam que cidades vizinhas estão indicando Franca como destino para pessoas que, teoricamente, estão em situação de rua. Mas, quando chegam aqui, aproveitam a madrugada para cometer crimes. Nesse flagrante, o vigilante evita com que o homem leve um pneu que ele diz ter encontrado na rua. Você pegou o pneu? Não. Eu achei sozinho, depois eu mostrei para ele e falei, não, vamos ali. Só ia levar no recitador, né? Por segurança, um dos vigilantes aceitou falar sobre a situação que encontra todas as noites, mas sem se identificar. Virou uma verdadeira carcolândia. Para cada três que a gente aborda, um é de Franca. Os outros dois é de fora. A grande maioria tem passagem. E passagem feia, passagem por homicídio, por estrupo, é tudo coisa assim, pesada. Para os vigilantes, a política à nação social, adotada pelo poder público, incentiva a vinda de moradores em situação de rua para Franca. Aí eu pergunto para eles a respeito por que eles vêm para Franca, eles falam que eu tenho um lugar bom, né? O pessoal que é um povo muito encolhedor, que gosta de ajudar. E ainda tem os benefícios, né? Aí falam que tem um centro próprio, tem todos os benefícios e tal. E aí é mais uma denúncia que você vê aqui no Balanço Geral. Se quer como voltar, só aquela entrevista do cara, mais uma vez, aquela segunda entrevista que nós temos na reportagem aí, onde ele conta os detalhes, como que funciona. No caso, por exemplo, de Passos, que ele estava em Passos, Minas Gerais, e aí lá a Secretaria de Ação Social, segundo ele, tá? Segundo ele, disse o seguinte, falou, olha, nós podemos te pagar uma passagem num raio de 100 quilômetros e você pode ir para Franca, e aí ele aceitou vir para Franca, pago, né, pela Prefeitura de Passos, segundo ele. Tem? Tem o trechinho aí? Então, presta atenção mais uma vez para você ver. E isso não é só Passos, tá? Tem várias cidades da região que, segundo as denúncias dos vigilantes, coincidentemente pagam passagens e mandam esses moradores de rua tudo para Franca, veja. O ponto em comum é de onde alguns deles vieram. Estava em paz. Mas como é que você veio para Franca? Porque a assistência social manda da passagem na altura da distância de 100 quilômetros. 100 quilômetros só? Isso. Então quer dizer que a assistência social de Passos te enviou para Franca? Isso. Em vez de te mandar para a sua cidade de origem? Isso. Aí agora você precisa ir embora, você precisa de pedido agora para frente para ir para Ribeirão? Agora eu preciso pedir daqui para Ribeirão. Aí de Ribeirão, pedir para São Paulo. Tá bom. São Paulo. Pedir para Jabaquara, de Jabaquara, pedir para Peruíba. E aí você está vendo essa situação. Não sou eu que estou falando, é o próprio morador em situação de rua que está trazendo detalhes de como ele veio, como ele chegou em Franca, como ele veio parar na cidade de Franca. E aí os vigilantes estão abordando, né? Porque eles estão fazendo o trabalho. Falaram, olha o que você está fazendo aí, por que você está aí na porta, porque o cara não está lá para dormir, seu irmão. Se ele quiser dormir, ele vai para o abrigo, né? Se ele quiser dormir, Franca é uma mãe. Franca tem o centro pop, Franca tem o abrigo municipal, tem onde ele passar. Nós temos várias ONGs, várias igrejas que ajudam com comida, com moradia. Franca tem até auxílio aluguel, auxílio moradia. Se o cara quiser, a prefeitura paga aluguel para o cara, mas o cara quer ficar na rua. Por que ele quer ficar na rua? Porque na rua não tem regra. Ele tem a grana mais fácil para juntar, o pessoal dá esmola e se ele não conseguir para comprar droga, para sustentar o vício dele, o que ele faz? Ele arrebenta, ele quebra a loja, ele furta a câmera, ele tira a lâmpada, ele arrebenta a vitrine, ele pega o dinheiro da gaveta e assim por diante, né? E isso não para nunca, né? E aí, o que está acontecendo aí? Nossa, eu vou jogar um sapato aí, hein? É, eu vou jogar um sapato aí. E aí, não para nunca, tá? A situação que você está vendo é essa aqui que você... Aí pergunta onde você é. Ah, eu vim de Passos, eu sou de São Bernardo do Campo e você? Sou de Minas Gerais. E a situação seguindo é essa aí, né? Infelizmente, o que você está vendo aqui no Balão Geral é essa denúncia feita por vigilantes e nós cobramos. Bom, primeiro, a questão dos moradores de rua que vêm de Passos, né? Minas Gerais. Nós entramos em contato com a Prefeitura da cidade de Mineira. Pode subir a informação que eu tenho a nota enviada por eles. Eles disseram que através da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, a cidade de Passos diz que a informação não procede. O programa migrante fornece passagem para o destino que as pessoas indicam. Segundo a Secretaria, nem todas estão retornando para casa, visto que alguns estão em busca de oportunidades de emprego. Então, Passos admite que paga passagem para a pessoa ir e aí para as cidades que a pessoa quer, né, fala, não, eu escolho, né, e não, eles não indicam só Franca, vai para Franca, né, mas eles despejam, né, ó, se quiser ir embora, vai para a cidade que tem oportunidade. Lá tem emprego, é São Paulo, meu irmão, vai para São Paulo, lá tem emprego, vai para Franca. E aí, num raio de 100 quilômetros, a cidade que eles acabam indicando, segundo aí os moradores de rua, né, eles estão falando isso, é a cidade de Franca. Mas nós já demos uma cutucada lá na Prefeitura, que o povo aqui está esperto, que está chegando gente de Passos bastante em Franca, né, bastante de lá, porque segundo eles, né, a própria Prefeitura isso mandou em nota para a gente, né, a Prefeitura acabou de Passos confirmando isso, que eles indicam cidades onde tem oportunidade de emprego, ou seja, a Secretaria de Assis Social de Passos, eles estão falando isso na nota, né, eles não criam empregos lá para ajudar pessoas em situação de rua, eles encaminham para cidades que têm esse tipo de projeto. Uma delas é Franca, você entendeu? Olha como são bonzinhos, hein? Olha como são bonzinhos, eles encaminham para, ó, aqui não tem, mas se você for para São Paulo, meu irmão, lá você vai encontrar trabalho, lá você vai encontrar emprego, e nós já demos uma cutucada lá. Outro ponto também que nós questionamos a Prefeitura de Franca, sobre a quantidade de pessoas que moram nas ruas e que não são de Franca. Mas claro que a Ação Social de Franca jamais vai responder, né, não dá ação social que eles puderem fugir da gente, eles fogem. O máximo que a Prefeitura de Franca respondeu para a gente aqui, ainda com muito custo, né, é para falar que hoje eles têm o tal do CAD Único, que é um cadastro aí de pessoas em situação de rua, 610 pessoas cadastradas, tá? Pela conta feita pelo vigilante, pelo menos não oficial, tá? Porque a Prefeitura não passa. A Prefeitura fala, na verdade, nem respondeu sobre os dados de pessoas que moram aqui na cidade e que não são daqui, que vieram importadas aí, indicadas de outros municípios e despejadas aqui nas ruas de Franca, né? Segundo o pessoal aí, os vigilantes, seria em torno de 400 pessoas dessas 600, pela conta que ele falou, 3 por 1, né? Cada 3 que eles abordam, 2 são de fora, 1 é de Franca, né? Infelizmente, daí a Prefeitura vai recebendo, vai recebendo e aí, infelizmente, no meio desses, tem pessoas que querem ajuda, querem sair, mas tem muito ladrão, tem muito vagabundo que acaba arrebentando loja e o comércio da cidade. É por isso que aqui até tudo possa eles estão roubando, tá? Porque, infelizmente, os projetos sociais da Prefeitura são o começo, mas não são o fim. Eles acabam alimentando ainda mais essa rede porque trabalham de uma forma limitada, tá? Limitada. Projeto é bom? É legal? Centro POP? O começo é, mas, infelizmente, param por aí. Por isso que a ação social não gosta de mim, tá? Porque eu falo a verdade na televisão, doa a tudo, tá? Então, infelizmente, as cidades vizinhas têm o projeto do quê? Manda pra Franca, despeja em Franca, porque em Franca eles aceitam e é tudo bem, tudo muito bom, porque não é na loja da Prefeitura que eles vão quebrar, vão quebrar, roubar a loja do empresário que está trabalhando todo dia, do comerciante que está sofrendo, tá? Mas está aí a denúncia, mais uma vez, mais uma aqui no Balão Geral. E tem mais vindo por aí.